Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais uma vez estou aqui de volta no canal e eu resolvi, peguei férias e estou vindo fazer uma visitinha aqui para minha mãe no estado da Bahia. Estou muito feliz de estar aqui com ela pessoal. E durante esses dias que eu estiver aqui na minha terra querida, onde eu nasci, apesar que hoje eu não moro aqui, eu moro no interior de São Paulo, para quem não conhece, os meus vídeos, a maioria deles são gravados aqui. Por quê? Porque eu viajo muito para cá. Então eu acho muito bom estar passando para vocês, compartilhando com vocês a minha rotina aqui quando eu estou aqui na casa da minha mãe, na roça. É isso que a gente tem que mostrar, eu quero mostrar para vocês a minha cultura, o meu lugar, onde eu nasci, né, que é maravilhoso. E também nesse momento a gente estamos indo lá no Rio. Eu vou mostrar tudo para vocês, né, tem uma galerinha ali na frente. Eu vou mostrar tudo, o passo a passo aqui dessa nossa viagem até o Rio Carinhanha. Esse rio que a gente está indo para lá, fica a divisa com Minas. Inclusive, pessoal, eu já tenho vídeos gravados aqui no canal que eu gravei lá no Rio Carinhanha, né. E a gente está indo aqui nessa aventura e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vem comigo nessa caminhada. Já peço a cada um de vocês que deixe o like. Gente, me ajuda a compartilhar os meus vídeos. Eu não tenho pressa, pessoal, não tenho pressa para chegar lá. Eu estou fazendo por amor, porque eu gosto e eu fico muito feliz porque as pessoas continuam aqui comigo, mesmo com um intervalo muito grande de tempo de postar vídeo aqui no canal. Mas eu vejo que cada um de vocês estão presente aqui comigo. E eu gostaria de pedir também aos meus inscritos que, se possível, vocês deixem o like aí para me ajudar, pessoal. Peço também que vocês comentem nos comentários, comentário, porque só assim eu fico por dentro de quem está no canal, quem está assistindo, né. Então, cada comentário daquele ali, eu vou dar uma olhadinha, eu vou ler, aí eu vou saber quem é que está ali, quem é que está inscrito, quem está comentando. Me acompanhe aí nessa jornada aí. Vamos comigo e me ajuda aí com o comentário e com o like aí, tá bom? E peço também, se vocês quiserem, pode estar me fazendo perguntas, né, aqui pelo canal mesmo, que eu vou responder vocês. Qual o tipo de conteúdo que vocês querem ver, o que vocês querem que eu gravo aqui, né, que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, tá bom? Então, vamos nessa. Olha que lugar maravilhoso, pessoal. Aqui, ó, muito lindo isso aqui, ali tem uma tem uma casinha, né, e a casa do meu pai fica lá do outro lado, onde está aquele morro lá, ó, bem pertinho daqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Isso, dá para ver. Então, vamos nessa caminhada aí. Chegando lá no rio, eu mostro tudo para vocês o passo a passo. O que é que come? Tem um. Tem um. Guardaço. É por aqui, ó. Vou passar aqui assim, ver se eu lá não for debaixo. Hã?! Vai passar aí… Vai passar na casa de Morro e ele… Galera, esse sítio aqui, ó, aquela casa que tá lá em cima. cima é do meu tio. E esse manganzal aqui, ó, esse monte de pé de manga também faz parte do sítio dele, né? Tem bastante pé de manga. Aqui também tem uma casinha aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. É muito bom aqui, gente. Nossa. Mostrar também aquela... Olha aquela árvore ali. Que coisa mais linda, pessoal. Aqui tá a turma aqui que vai tomar banho lá no Rio, né? E eu tô nessa jornada com ele aproveitando a cada minuto, né? Porque passa muito rápido. Principalmente que eu tô de férias aqui. Logo eu tô voltando embora também pro interior de São Paulo, né? Mas os minutos, os dias que eu estiver aqui, eu vou gravar vídeo pra vocês, tá? Então vamos nessa. Pessoal, aqui é uma casinha de farinha, né? Que o meu tio tem. Ele costuma fazer farinha nessa casa, né? Aqui tá o forninho dele. E aqui nesse... Nessa parte ali onde a minha tia faz horta. Mas só que tem a época certa delas fazer horta. E aqui também tá o motor, né? Onde faz o processamento da... da mandioca. Onde rala a mandioca. Aqui tem um negócio também conhecido como prensa. Oi, gente! Acabei de chegar aqui no Rio. Como eu tava falando pra vocês aí no começo do vídeo, né? Infelizmente cheguei e eu vou mostrar pra vocês essa maravilha de Rio. Muito bom aqui, pessoal. Vocês precisam ver como é maravilhoso. Olha só! Descer aqui. E... Boa nadar? Boa nadar lá na toda? Claro! Aqui, gente. Isso sim. Isso que eu chamo de paraíso encantado, pessoal. Olha lá, gente. Aqui é um pessoal tomando banho, né? Ali em cima não dá pra saber quem que é. Mas... Olha aqui pra vocês verem. Esse lado aqui que eu tô é Bahia. E aquele outro lado lá é Minas Gerais. E eledong e aí ō E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL